Música 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 o que você vai ser o que é 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 é o que é o que é o que é oueho é o que é o que é isso O! Deixa eu lembre aqui. E oi, fulop, fulop. A gente tem um bom dia, fulop, fulop! Boa noite, vamos para a gente, pretende o trem. E a gente tem um bom dia, que não está. O que você vai? Um bom dia a gente não luta. Mas não vai? 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 Omele uma imba bacha pata marefo Aka fugida tutu zese gufu Kosa ria tia ue marona nge peru Aka chameja vejiwa yellow bone Yellow bone, aida cross bridge Kumatote, a special event poni Aka chamuskata iri yellow bone Aka rona mstaza, aka flita Achida fala zita Amunaza maona imi Amunachamangwa volungarema kuita imi Mufungeza ka woma imi Mstaza aka flita, achida fala zita Amunaza maona imi Amunaza maona imi Mufungeza ka woma imi Mufungeza ka woma imi Zinati Bambu Bambu Gini Soba yut Zinati Bambu Zinati Pele Nasi namo jura leita Maa tesa Nasi namo jura Nasi namo jura leita Mufungeza ka woma imi Mufungeza ka woma imi Mufungeza ka woma imi Mufungeza! Mufungeza ka woma imi Mufungeza ka woma imi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL